Isso é pra machucar, hein? A culpa que é nossa Era só ter me dado amor quando eu implorava Era só terminar ao invés de me largar pras trás Vai ver você queria isso mesmo Vai ver você tá feliz com o meu erro Não espere uma gota de arrependimento cair Porque eu sei que você tava com a mão na porta Só esperando eu sair Eu traí pra sair Traí mesmo e não me envergonhe Porque isso fez a gente terminar Então realicei seu sonho Ai